Olá, boa tarde, Bando de Mulher no ar. Como é que vocês estão hoje, hein? Nessa sexta-feira, sextou aqui no Bando de Mulher, a gente vai ter música sim, música boa, viu? Felipe toca aqui com a gente num popzinho, romantiquinho, música boa, voz maravilhosa, daqui a pouquinho aqui ao vivo, tá? E você pode participar através do nosso WhatsApp 99196233, 99196233, esse é o nosso WhatsApp pra você dizer o que você quiser, mandar recado pra quem você quiser, só não esquece de colocar seu nome, seu bairro, pra gente mandar aquele alô bem bacana pra você, tá? Olha, eu tenho uma dica pra você da Magnífica, pois é. Começo de ano, tem muita gente aí desempregada, gente que muitas vezes quer uma rendinha extra, né? Às vezes alguém engravidou como eu e aí vai ter um filho agora, meu Deus, como é que eu vou fazer o enxoval, como é que eu vou comprar as coisinhas do bebê? Pois é, vou lhe dar uma dica pra você trabalhar em casa, fazer os seus próprios horários, seja uma revendedora Magnífica Semi Joias. A Magnífica tá há mais de 13 anos no mercado, eles fabricam as próprias peças, peças de qualidade, com muita elegância, brincos lindos, colares lindos, pulseiras lindas, que a sua clientela vai amar. Então vai lá no Instagram, arroba Magnífica Semi Joias, RN, e vê lá o que eu tô falando pra vocês, tá? Vocês vão ficar loucos com as peças e também entre em contato através mesmo do Instagram pra saber como é que você pode ser aí um revendedor e ter muito lucro, tá? Neste começo de ano. Felipe Toca, você tá por aqui, coisa boa de receber. Tudo sim, prazerzão, muito obrigado. Tudo bem nessa sexta-feira maravilhosa, com essa voz linda, eu amo demais, Felipe. Muito obrigado, fico feliz demais. Você tem quantas músicas suas? Olha, porque eu já escrevi, eu nem me lembro mais, são muitas, né? Que você já colocou aí no papel e já tocou. Isso, mas que estão gravadas, atualmente só duas, estão em todas as plataformas digitais e tudo mais. Vamos começar por elas? Bora! Simbora, o Felipe Toca aqui no programa. Vocês vão ver, gente, como esse menino é talentoso. Vou fazer a última que foi lançada, que se chama Oitava Maravilha. Quando eu encontrar o amor, não vou deixar passar. Eu faço o que for, eu quero me jogar, pra ver se vamos nos vestir de uma só cor. Dizer adeus ao mal e oi pra todo amor. Sua boca é um monumento nesse mundo meu. Nem as pirâmides do Egito, o Mato Bicho, nem o Coliseu. Quem rouba a cena é você. Quem rouba a cena é você. Ah, oitava maravilha é um beijo seu. Me dá, quem sabe eu descubro onde o amor se escondeu. Ai, que linda essa música. Ela é bem vibe verão, assim, eu acabei de lançar faz pouco tempo. Eu ia até te falar isso. A sua voz e a sua música tem muito a ver com o verão, né? Eu acho também. Você acha também? Eu acho que é porque uma estação... Uma coisa do meu mar, né? Meu praia, meu luau, não tem? Isso, me influencia muito o verão. Principalmente que a gente mora na praia, né? Não é? E tudo que eu faço é mais ou menos nesse universo, assim, de praia, de verão e... É bom demais, esse clima gostoso, né? É. Agora me conte, então, neste verão, você tem uma agenda, imagino, que é aí lotada por causa desse clima que tem sua música? Pois é, a gente vai fazer alguns shows aí daqui até terminar o mês, né? Sinal de semana que vem, já tem alguns também. Eu soube que tem novidades aí na sua carreira, né? Tem, tá rolando. Esse ano eu tô me dedicando muito às minhas próprias músicas, às músicas que eu tô lançando, porque desde que eu comecei a compor, eu tive um processo, assim, de amadurecimento, né? Pra poder ver quais músicas eu ia lançar, quais não, porque a gente compõe muito também e algumas ficam guardadas, né? Nem todas são pra jogar no mundo, né? E esse ano de 2020 eu tô dedicado a isso, eu vou lançar, tentar lançar uma música por mês, assim, se não conseguir que seja uma música a cada 45 dias e vai ser mais ou menos isso. Vamos pra próxima sua de autoria? Vamos, simbora. Deixa, é uma música que eu fiz com Lila, mas seria muito legal se ela estivesse aqui pra cantar. É, porque tem essa dupla, né? Porque fica bem na voz dela e tal. Mas tem uma outra que foi a primeira que eu lancei, que se chama Rir do Mundo. Vamos? Vamos nela. Vamos nela. Já consigo ver a saudade antes mesmo dela chegar Já sinto o aperto no peito antes mesmo dele apertar Cê sabe que eu sou assim, não sei ficar, sinto Me diz onde cê quer morar, que amanhã eu me mudo Já vejo os meninos riscando a parede da sala de estar Eu sinto um desejo tão grande, tão grande de me consertar Mesmo sabendo que a boemia não tem conserto Mas só de querer já é muito cola e deita aqui no meu peito E deixa a vida rolar Porque ela tá passando disparada Melhor que passe enquanto a gente dá risada Vamos rir do mundo, meu bem Vamos rir de tudo, de mim, de mais sei lá quem Vamos rir do mundo, meu bem Gente, bom demais, Felipe toca aqui ao vivo do Bande Mulher Vocês estão gostando aí de casa? Mandem suas mensagens através do nosso WhatsApp Que é o 991-96-233 991-96-233 Vou dar um recadinho aqui, viu Felipe? Fica à vontade Fica aí, se prepare pra próxima música aí Que eu sei que cê tem um repertório enorme de música boa Olha, deixa eu dar uma dica de moda pra você O jeans está sempre em alta Uma releitura moderninha Inspirou a nossa coleção de verão 2020 Eu tô falando da marca R19 Sempre apaixonada pelo denim Preparou uma calça incrível pra começar a semana cheia de gás O jeans flare que na região dos bolsos tem uma costura toda especial Dando originalidade à peça Além de receber uma lavagem destroyed em partes da peça Com botões e os rebites que se completam perfeitamente O mundo na moda está apostando Aposte você também A R19 está há 20 anos Fazendo a diferença por seus produtos de qualidade Únicos que valorizam o corpo da mulher brasileira Dica de onde encontrar a R19? Azo, arroba oficial Vai lá Não, arroba Azo, underline oficial E arroba jox.fashion São duas lojas aí De várias outras que tem a R19 Óbvio pra você que é revendedora Que gosta aí de um jeans assim Moderninho, maravilhoso Como a R19 Deixa eu ver se tem gente aí no WhatsApp, Pedrinho Já dá pra ver? Ainda não? Então vamos de Felipe Tóquila Daqui a pouquinho a gente abre aqui O pessoal que tá em casa Pode continuar mandando suas mensagens Ai, cansada 991 991-96233 Ó, o Davi tá aqui, né? E ele tá amando essas músicas Então faz uma pra ele aí Especial Uma música que eu gosto demais Que não fui eu que escrevi É um feat de Vitor Klee com Ana Vitória Eu adoro essa música Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas de você Viu, o nosso som é parecido Será que isso é obra do destino Pensando bem contigo Até combino Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Tá, 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 tá. Uh, o Davi é bom essa música. Essa é a outra, né? Essa é o feat de quem? Vitor Clay com Ana Vitória. Eu vi umas fotos no seu Instagram, você com Ana Vitória, né? Sim, sim. Você conhece elas? É uma coisa que você ouve sempre? Demais, eu adoro o som delas. Mas tem uns dois anos pra cá, começou a surgir uma galera da música pop jovem, que tem me influenciado muito. E acabou que algumas dessas pessoas eu já me trombei lá em São Paulo, então tudo isso tá fazendo muito parte do meu novo trabalho, sabe? Ana Vitória, o que você ouve mais? Ah, eu ouço muito Vitor Clay, ouço muito Melim, ouço muito Lagun, que é uma banda que eu adoro. Ó, não tem, viu gente? Porque deve ser música boa, viu? Com certeza, elas são, eu adoro, adoro, adoro. Ai, legal. E tem várias outras também. Ó, tem gente no WhatsApp mandando mensagem, então vamos lá ver o que a galera tá achando do programa. A Margarete, eita, esse Felipe Toca é bom demais, sucesso top dos tops, é verdade, viu Margarete? A Ana Cássia, boa tarde, Juju, manda um beijo pra minha sobrinha. Ana Caroline, que tem seis aninhos, estamos te assistindo. Beijo, Ana Cássia, beijo, Carol. Rafael Barbosa tá aqui com a gente, manda um abraço pro pessoal do grupo Dreams Clock. Obrigada, pessoal de Parnamirim, beijo pra vocês, viu? A Patrícia tá aqui com a gente também, boa tarde, Juliana, você está linda, sua princesa é muito linda. Obrigada, que programa maravilhoso. Um beijo para o cantor Felipe Toca, tá vendo? Valeu. Pátio, de novo, a Parnamirim. Obrigado. Tá gostando, viu, Felipe? Um beijo, Pátio. Jéssica tá aqui, ó, lá de Taipu, na minha terra, menina, teve uma tremida aí, não foi, esses dias? Um beijo pra você, Jéssica, tá assistindo o programa lá. Sempre que posso, estando em casa, assisto o seu programa, coisa boa. E hoje tá uma chuvinha gostosa, né? Ouvindo o Felipe Toca, tá bom demais. Jussiê tá aqui, ó, esse Felipe é fenômeno, não deixa a desejar em nenhum lugar do mundo. Valeu, Jussiê. Eu acho, viu, Jussiê, concordo com você. O Sandro tá aqui com a gente também, Ju, aí a temperatura tá alta. É verdade, tá mesmo. Você tá linda com esse barrigão, é a Mari, Rita, um beijo pra vocês, viu? Obrigada a audiência de vocês aí de casa. Mandem suas mensagens sempre aqui no nosso WhatsApp, viu? Que o povo tá gostando, né, Felipe? Oh, que felicidade. Não é bom? Fico feliz demais, né? Eu quero aproveitar você o máximo. Vamos nessa. A vontade que eu tenho de levar o Felipe pra casa, pra ele ficar lá, pra mim, eu fazendo as coisas, cansado. E ele lá, uh, uh, não tem, não tem, ó, não tem pra ninguém, não tem nada que aconteça na vida que uma música dessa não acalme. Ah, é? E principalmente pra quem canta, viu? É, não é, Felipe? Você é calmo? Eu sou... Porque sua música é calma. Eu sou um cara calmo, mas eu tenho, eu tenho muitos momentos, assim, de, também, de estresse. E momentos que me tiram um pouco do sério, é normal. E a música ali, tranquiliza? Demais, demais, demais. Graças a Deus. Desde o Mulaquinho que eu toco, né? Então, assim, sempre pra mim foi uma via de escape pra muitas coisas. Quanto ano você tem hoje? 25. E quanto tempo você já toca e canta? Eu comecei com 11, então tá aí 14 anos, né? Meu Deus. Ó, desde pequenininho mesmo. Felipe, quero lhe agradecer demais, a gente vai encerrar com sua música aqui. Mas acompanhe lá o Felipe, ele posta as músicas, né, Felipe? Sim. Coloca a agenda também no Instagram. Coloco sempre. Arroba Felipe Toca. Felipe Toca, com FI. FI? Isso. Então, eu tô sabendo de tudo. Tá sabendo, legal. Um beijo no coração, um bom final de semana. Olha, por favor, se for beber, não dirije, que eu quero vocês aqui na segunda-feira. São e salvos, tá? Beijo. O que foi, Pedrinho? Ai, amanhã tem Bando de Verão, às 6h50 da noite, com o Luiz e com a Kelly Vieira. O programa tá demais, não percam, viu? Vamos de Felipe Toca aqui. Obrigada, Felipe. Bora, obrigada, Ju. Tamo junto. Um beijo. Vou fazer agora uma música de um cara que eu gosto muito, que é Saulo. E a gente já cantou algumas vezes por aí. Acredito que a galera que tá assistindo gosta também. Então, vamos nessa. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito. Não precisa mudar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.